Fala aí seus mal acabado, olha só onde eu estou, eu estou aqui na Royal Winfield Campinas, meus brother aqui ó, ragazzi, se apresente meu irmão Ricardo Jundiaí, ó o povo de Jundiaí, você sai daqui de Campinas né, pois é, tamo aqui, todo mundo indo pro One Ride, olha só quanta moto galera E eu vou de Classic, tô te filmando, você tá lindo cara, você tá lindo cara, você tá lindão Tamo aqui na Royal Winfield Campinas, vamos sair agora, tá lindo viu gente, tá lindão mesmo, muita moto, muita gente Muito legal, a gente tá indo pra São Pedro agora, vamos lá, vocês vão acompanhar e eu vou de Classic 350 na rodovia, vocês vão ver A Classic na estrada, vamos lá A Classic na estrada, vamos lá, vamos lá A Classic na estrada, vamos lá, vamos lá A Classic na estrada, vamos lá A M Classic na estrada, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá,llä E aí, seus malacabados, bom? Estou aqui na rodovia Rumo a São Pedro E eu estou aqui no One Ride Que é um evento da Royal Winfield E esse promovido especificamente pela Royal Winfield Campinas E aqui deve ter umas, sei lá, 60 motos ou mais É muita moto, gente, deve ter umas 60 motos, ué E a gente está indo rumo a São Pedro Vamos almoçar lá, bem legal, está bem organizado Muita moto bonita E eu quero mostrar aqui para vocês o desempenho da Classic 350 Na rodovia E já posso dizer para vocês que não foge Do que eu já imaginava Não foge mesmo A moto, ela Ela não rende muito, tá, gente Ela não passa de 120 Pelo menos comigo Sem forçar muito, né Não passa de 120 Pode ser que ela está em amaciamento ainda É uma moto que ainda está sendo amaciada Mas Acredito que Não passe mais do que isso E eu não estou com carga Estou com uma mochila Eu sou um cara pesado Obviamente que isso é muito Relativo Depende muito De cada pessoa Tem pessoas mais leves Mas Só Só comprova a minha tese De que essa moto Não é uma moto para viagens longas É uma moto para rolê Dá para você fazer uma viagem de até 300 quilômetros e de volta Se divertindo Mas uma viagem longa Não é a proposta dessa moto Dá para viajar? Claro que dá Qualquer moto Você viaja para qualquer lugar Eu sei que muitos de vocês conhecem Diversas histórias Inclusive Colegas meus Produtores de conteúdo Que tem Motocicletas De 100 cilindradas E foram até o Alasca Moto é proposta Pessoal Estou mostrando aqui para vocês A arte do Rosarte Instalou no RIC Depois eu vou mostrar em detalhes Instalou no RIC É, vou mostrar lá no RIC Instalou no RIC Não, instalou na moto Vou mostrar em detalhes Para vocês depois Lá no São Pedro A arte do Rosarte Ficou legal Ficou legal Cara, ficou legal Cicibar Dá para retirar o Cicibar Bagageiro Afastador de alforje Ficou legal E dá mais conforto Para a viagem Você que já viajou bastante Agora cara Não passa de 120 não Não passa? Não Tá bom É um masto Não, tá bom A gente só viaja sem 110 né É Mas eu quero mostrar para a galera Que não dá Essa moto é para rolezinho Top A sua passa de 120 A sua passa de 120 Até o 130 Essa aqui não está amaciada E é mais pesada Ah, então tem essa também Talvez depois de amaciada Soltam É É a mesma mecanização Não tem o porquê O cara não passa O mesmo motor Caramba velho Agora ficou linda viu Ficou bacana né Chico E você viu que eu mandei pintar Na cor Sim, ficou um preto brilhante né Ela vem fosca Ela vem da cor do motor Sim Ficou bonito Mandei pintar na cor Tudo né Ficou tudo preto brilhante Ficou legal Vamos lá Esperar o pessoal aí Fazendo batou É, eu fiz também Soprou lá Ficão Oi Soprou ali Soprei É, você tem cara de pingou Deu com a tiaça O melhor seria que ele fosse aqui ó Dois sentidos pra cá Só que não ia poder Por causa do pé Que ia bater aqui ó Se ele fosse onde? Aqui ó Tá na frente Você fala na frente né Não atrás É, mas aí ia atrapalhar o câmbio É, isso Mas ficou bom Ficou bom porque eu largo aqui Ficou assim ó É, mas aí A ideia é essa Exatamente você descansar É Aí quando eu aloprar daqui Eu volto pra cá E eu tô jogando a terceira Sim Agora eu gostei cara Ficou legal Esteticamente ficou legal Ficou bonita Ficou barruda né E você não gosta disso né Você não é muito fã disso Mas Eu gosto dela tudo sem nada Mas você gostou né Ficou bonita Isso aqui também é legal Ah então Eu gostei cara Não ficou feio não Não ficou Segura a bolsa aqui ó Então e aqui também Você pode botar a mala É E encosta Mais segura Eu posso pôr umas coisas Aqui e a mala Aqui no meu forte Pô Rosarte Ficou lindo viu Parabéns Aí vou deixar Você quer colocar Esses mesmos acessórios Na tua moto Vou deixar o contato Do Rosarte Aqui na descrição do vídeo E depois você anda Com a água Você testar o pedaleiro Vão e você roda Aqui com essa Beleza Olha o Charles aí ó Meu amigão Charles Da CS Novidades Vem aqui pra participar Beijo Sandra E aí ó Ricardo Ó Olha como é que ficou A posição da pedaleira Da Com suporte Quer dizer O protetor de motor Da Rosarte O Rick fica com a perna Totalmente esticada Porque ele é um pig meu Ele é um anãozinho Mas pra você Que tem perna comprida Fica perfeito E eu tô aqui A 80 por hora E o motor já tá Já tá gritando E aí continuando Pessoal Eu tive que parar Pra fazer o bafômetro Essa moto Ela pode melhorar Assim a performance Mas eu acho Que não passa De 120 O Rick disse Que a Meteor 350 Dele Chega a 130 Eu acho Que não Essa aqui não passa De 120 Porque ela é mais pesada Né Mas também Tem a questão Que esse motor Ele tá maciando ainda A moto tá muito novinha Mas não é a proposta Mas não é a proposta Dessa moto Tá Eu sei que Como eu falei Não sei se eu já cortei Essa parte Que foi antes do bafômetro Existem Colegas aqui do YouTube Que fazem viagens Com motos Muito mais Fracas Do que essa aqui Mas moto é proposta Se você Tem vontade De ter uma moto Pra Fazer uma média De 120 km por hora 140 km por hora Esquece Não é essa moto aqui Essa moto é pra você Viajar assim A 80 A 100 Ela vai a 100 110 Mas é o limite dela Ela já começa A gritar com 120 Então eu tô aqui Agora a 80 De boa Geralmente As viagens Que eu faço Com o Rick A gente fica A 100 110 Essa moto Faz isso Agora Com uma pessoa Imagina Com duas Aí fica complicado Né Essa moto Ela tem Ela pesa Mais de 200 kg Toda carregada Toda Todos os fluidos Então fica Complicado Pra relação Peso potência Dessa moto Que tem 20,2 Cavalos Mas repito Gente O que eu falei Lá no Vídeo De Review Essa moto É uma moto Pra você se divertir É uma moto Pra você Curtir Fazer o rolê Assim De boa E na hora Na necessidade De fazer Uma ultrapassagem Ela Ela atende Aí pessoal Olha só Quanta moto Ainda tem A parte Da galera Que tá lá Na frente Aqui eu dei Uma parada Estratégica Aqui Pra trocar De moto Com o Rick E ele Tá atrasando Todo mundo Tchau Chico Obrigado Aí Pessoal Agora vamos começar Aqui a fazer um teste Tiagão Tiagão aí Passeiraço Tá à frente Ele A esposa dele Tem outras pessoas Também que estão à frente Organizando todo o evento Mas é muito legal Que turma legal Toda vez que eu Que eu tiver aqui Em Campinas Eu quero fazer um rolê Com essa turma aqui Muito legal gente Parabéns aí o pessoal Os Royal Riders De Campinas Agora vamos na moto Do Ricardo Primeira vez que eu vou Pilotar a moto Do Ricardo A Sedex E aí A sensação É completamente Diferente Ups Completamente Diferente Posição do câmbio Ups Aqui eu tô subindo a marcha Com o calcanhar E você vai mais Você vai mais apoiado Na lombar Diferente da Da Classic Que você vai mais ereto Aqui não Aqui você vai Mais apoiado Na lombar Então realmente Se você tá em dúvida Tem que testar Tem que fazer o test ride E aí a grande vantagem De todas as lojas Todas as concessionárias Da Royal Winfield Você tem a possibilidade De fazer test ride Em todas as motos Tem disponibilidade Pra fazer o teste Em todas as motos Não tem como eu dizer Pra vocês Qual é a mais confortável Não tem gente Porque Por exemplo Agora Eu tava Até um pouco Antes de rodar Com essa aqui Eu já rodei bastante Tá Com a Meteor Mas Primeira vez que eu tô rodando Nessa aqui do Rick Mas Eu achava A Meteor Mais confortável Isso é muito relativo Porque eu achei A densidade do banco Da Classic Melhor Do que a da Meteor Tô achando Eu sei que aquela moto Ali tá mais novinha Mas A densidade do banco Da Classic É melhor A vantagem também É que esse painel É mais completo Você tem Marcador de marcha Esse painel É muito mais completo Mas São propostas É Como é que eu posso falar Propostas visuais Diferentes Eu percebo Que a moto do Rick Tá mais solta Tá bem mais solta Também já tá Bem mais rodada Tá bem mais soltinha Do que a Classic O Rick Que é um Entendedor De Classic Ele já teve a 500 Por alguns anos Inclusive Ele foi um dos primeiros A comprar A Classic 500 Quando a Royal Voltou pro Brasil Que a dele Era toda customizada Depois eu quero saber a opinião dele Que é a primeira vez que ele tá rodando na Classic 350 E logo na rodovia Então ele vai perceber muita diferença Depois eu vou perguntar pra ele Mas Agora vamos lá Vamos testar aqui a pedaleira Do Rosarte É O Rick ele fica com a perna toda esticada Porque ele ou não Eu não Não fico com a perna toda esticada não Agora dá uma descansada legal viu Você fica todo esticadão mesmo Só falta botar um seca aqui Botar um seca de 12 polegadas ou 14 já foi Aí ó Se você quiser esse mesmo acessório aqui da Rosarte Serralheria Vou deixar aqui na descrição O contato Ele envia pro Brasil inteiro E tem todos esses acessórios que estão na moto do Rick Protetor de motor com Local pra colocar pedaleira CC bar Bagageiro Dá pra tirar o CC bar se você quiser E o afastador de alforço Uma coisa que eu tô percebendo também na moto do Rick É o Ronco Não sei se ele mudou alguma coisa no escapamento Tá muito legal E dá diferença mesmo Na questão do motor mais solto Mas eu continuo afirmando que é uma moto que Pra fazer a viagem devagar e sempre Que é uma moto que está se carregando com Que é uma moto que está no fim Agora você quer dizer que é um vácuo Em de novo Terceiro 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu dei um tempinho pra ele buscar, mas vai que acontecesse alguma coisa, a galera saísse ia ser fogo, né? Parabéns, meu irmão. Obrigado, Chico. Fê, você é um cara incrível, velho. Obrigado. Você é um cara incrível. Obrigado pelo carinho. Obrigado toda a minha estadia aqui, graças a esses caras. E esse cara aqui também, ó. Esse é um bonito aqui. Posso mostrar ele um pouquinho? Vamos, ó. Espera que eu volto. Com certeza. Você não me pediu pra... É a Xanxai, é a Xanxai. O principal do Doutor tá aqui. Ele tem cara de mal, mas ele é um ursinho carinhoso. Tô errado. Eu tô errado. É um ursinho carinhoso. Ele só tem cara de mal. Só. Só cara de mal, mas é um ursinho carinhoso. Agora você tá indo pro expediente extra, né? Exato. Tem que contar com isso. Vai lá pros bárbaros agora. Não, eu fui ontem. Fui ontem. Ontem foi a festa. Ah, é. Um beijo pros bárbaros, hein? Parabéns aí. Aniversário dos bárbaros. E, ó, você é um ursinho carinhoso lindo, cara. Rapaz, você vendeu 17 pontos ontem. É brincadeira, velho? Não, foi 7. 7. 7. 7. Ah, botão é pra lascar, hein? 7 Classics. Tá bom. Ó, ótimo. Ó a Xanxai aqui, ó. Até aqui não, foi 9. Meu irmão, parabéns aqui pelo evento. Valeu, Xanxai. Obrigado pela parceria, viu? Tamo junto. Mas eu tinha que filmar esse cara. É ursinho carinhoso. Podem chamar. Quando vocês mandarem mensagem, chama ele de ursinho carinhoso. Não, é Thor. Ursinho carinhoso, Thor. Você tá ferrado. Fê. Fê. Eu. Acabei de queimar o filme do Thor, velho. A gente vai ter uma gravação amanhã pra fazer. Pode esperar. Vai depois. Fê, obrigado, cara. Eu que agradeço. Obrigado por tudo, velho. Ficou lindão, viu, cara? Parabéns, viu? Obrigado. Eu agradeço, não só você, mas eu agradeço todo mundo que participou. Teve quase 140 pessoas hoje aí. Então, foi, puta, foi do caralho. Pode falar besteira? Pode, pode. Foi foda demais. Foi muito, muito legal. Tá sendo, né? É que agora o pessoal já começou a dar linha aí, mas foi legal demais. Foi legal demais. O som aqui, o proprietário aqui proporcionou um negócio bacana pra nós. Nossa, ele fechou pra nós aqui. E eu que não tô... Eu particularmente não gosto de rolê com muita moto. Eu me senti muito seguro pela velocidade segura que vocês mantiveram na rodovia. Isso foi legal também. E a organização. Eu não gosto de participar de eventos assim pela insegurança, mas aqui não teve isso. Agradeço. Parabéns, Fê. Obrigado, Ficão. Obrigado. De verdade. E olha, pessoal. Um beijo, Fê. Valeu, Ficão. O São, lindo, viu? Beijo. Um beijo, São. É top, viu, gente? Senão ele vai ficar puto comigo. Seguinte, pessoal. Um beijo pra vocês. É um evento massa. Gostei demais. Fiquei muito feliz tanto pelo local, pelo passeio, pelos amigos meus que vieram pra cá. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu não podia deixar de mostrar o Trauer que tá aqui. E o meu amigo Charles. Você não, porrinho. É o Charles. E aí, galera. Peraí, deixa eu mostrar o Charles aqui, ó. Charles MV, pô. E ele é mais forte que o Rick, viu? O braço dele é maior que o do Rick, velho. Caramba, o porrinho. Já foi o Rick, perdeu o filho. Pô, Chico. Não. Olha aí a água, ó. Pega o de casa ainda pra não gastar. Dá uma olhada. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. O Cle é maior que o Rick, velho. Ainda não. Parado, parado, parado. Ele tinha o peito. Ele tinha o peito. Caramba, Charles veio pra mim ver. Ó, ele tava assim, ó. E o meu porrinho veio aqui também hoje. Valeu. Só vim por causa de você, senhor. É verdade, é verdade. Charles, um beijo. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Beijo de Ribeirão Preto. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ô, Charles, você é mais forte que o Rick. Ok. Tchau, pessoal. Um beijo. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.brachicosepulveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.